Foi terceiro ano, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Hoje, dia 3 de março de 2021, estamos aqui na quarta-feira para a nossa aula da disciplina de ciências. Então, vocês vão precisar do livrinho, certo? De vocês. E essa unidade, esse capítulo 1 do livro de vocês, ele foca muito na parte da astronomia, que é o gesto dos astros. E que astros são esses? As estrelas, os planetas, satélites, cometas, tudo aquilo que faz parte do espaço, certo? Então, ficou como atividade de casa a página 11. E a pasta 11 do livro de vocês, de ciências, tinha aqui. Era o quarto quesito, né? Que é a escrita de que é formado atualmente o universo. Muitas pessoas acham que o universo, que o universo, ele é todo preenchido, que ele é todo completo. Mas o universo, ele tem algumas partes vazias, e não tem nada e tem aquelas partes que tem os astros, né? Então, o universo é formado por grupos de galáxias, por espaços vazios, onde praticamente não se detecta a matéria, certo? Então, o espaço também, aquele espaço vazio do universo, também faz parte dele, certo? Então, muitas pessoas não consideram esse espaço, mas ele também faz parte. E tinha uma experiência, que era bem simples de fazer, né? Com uma bola, de fecha. Então, a gente pega essa bolinha, faz um monte de pintinhas, né? Um monte de pontinhos. e aí no livro está pedindo para a gente escrever, para a gente fazer quatro a seis, mas você pode fazer várias, tá? Então, você enche e depois você vai ver, né? No final, que é mais ou menos aí esses pontinhos representando as galáxias, né? E a gente, quando enche essa bola, é como se tivesse a representação da distância de uma galáxia para a outra, certo? Então, é bem interessante, né? É simples de se fazer. Você precisa ter uma preferência ao hidropor, né? Que marca mais fácil, certo? Para que você possa fazer. E hoje, nós vamos falar sobre o sistema solar, que é a página 12 do livro de vocês. Na verdade, começa na página 12, né? Porque tem outras. Então, vejam só. Quando a gente fala de sistema solar, esse nome solar, lembra o quê? Lembra o sol, né? Tudo que se refere ao sol, você recebe o nome solar. Então, o sistema solar, apagado desse nome, o sistema solar, ele não é formado só pelo sol, não, tá, gente? Ele é formado por outros corpos celestes. Lá em cima, a primeira linha da página 12 tem assim, o sistema solar solar é um conjunto de corpos celestes formado pelo sol, estrela, por planetas, satélites e outros pequenos corpos, como asteroides, cometas, meteoritos, né? Então, por que tem assim o nome do sol e entre parênteses tem estrela? Por que o sol, ele é a estrela? Ele é uma estrela. É uma estrela diferenciada, né? Porque é a estrela que aquece e ilumina o nosso planeta. Se não existisse o sol, vamos pensar o que é que poderia acontecer se não existisse o sol. A gente tem água no planeta, certo? Mas, se não existisse o sol, não teria vida. Por que? A gente morreria de frio, não é? A água do nosso planeta estaria toda congelada. Então, olha o problema. Aí você diz assim, ah, mas a gente poderia beber se ela derretesse. Mas como é que essa água ia derreter se não tinha calor? Não tinha aquela pintura do sol? Ficaria impossível. Então, se a gente não sobrevive sem água, o sol, ele influenciava isso também. Porque água congelada não ia servir para a gente. E essa água ia deter quando derreteu. Porque o nosso planeta ia ser muito frio. Então, essa água, ela iria ficar eternamente no estado sólido. Não é? Outra coisa também. Nós temos os dias, temos as noites, nós temos a parte clara, a luz do sol, ela é muito importante. Ela pode gerar energia para o nosso planeta. e é uma energia limpa, é uma energia que não presenteia o planeta. Então, a gente pode gerar energia. O sol, ele também pode, se a gente leva 10 minutos de sol por dia, não é passar o dia todo. A gente tomando, 10 minutinhos de sol, a gente tomar. 10 minutinhos de banho de sol. A gente, nosso organismo, ele vai gerar vitamina D. A vitamina D serve para quê? Para fortalecer os nossos nossos. Aí tem gente que acha que passando o dia todo na praia, na piscina, tomando ar, vai resolver alguma coisa. Não vai. São necessários 10 minutos diários apenas para que você veja os efeitos, não os resultados. e o sistema solar. Geralmente, quando a gente fala mais desse sistema, a gente lembra logo do sol, por causa do número, e lembra dos planetas. E a gente vai ver que os planetas, eles têm tamanhos diferentes. Eles são representados por cores diferentes. planetas. Mas por que será? Veja só. A gente tem aqui, atualmente, faz parte do sistema solar, o sol, e oito planetas. Mas até o ano de 2006, eram nove planetas. Por quê? Além desse daqui, nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Além desses planetas, a gente tinha o planeta Flutano, que depois foi observado que ele era um planeta anão, então ele passou a não fazer parte do sistema solar. outra coisa importante de lembrar para vocês, tem planetas que são, tem um planeta aí, Mercúrio, que ele é bem próximo do sol. Tem aqueles planetas que são bem distantes, alguns já estão perto de nós, outros estão bem distantes. E na página 12, ainda continuando, tem aqui. Todos esses corpos celestes se ligam ao sol por meio da gravidade. Todos esses planetas, eles fazem uma volta ao redor do sol. Essa volta, que é esse caminho todinho, que, inclusive, nosso planeta Terra também faz, se chama órbita. Essa volta, esse caminho todo. certo? Então, isso aí, esses caminhos que os planetas fazem, são interessantes, são presidenciais. Os dois movimentos que a Terra realiza são muito importantes. Por quê? É por conta deles, desses movimentos que nós temos os dias e as noites. Nós temos as estações do ano. Por exemplo, aqueles locais onde o inferno é bem foco. Imaginem que a Terra parasse de girar e fosse eternamente inverno. Imagine a situação dessas pessoas. Elas iriam viver naquele frio constante, com os lugares que fazem muito calor. Por exemplo, aqui no Nordeste. aqui no Nordeste nós temos um calor, vamos dizer um calor insuportável. Tem horas assim que a gente se queixa e não aguenta. Imagine se a Terra parasse de girar e a gente vivesse eternamente nesse calor. Se não tivesse um dia de chuva, se não tivesse uma época um pouco mais fria. Então, tudo isso aí é a Terra que nos ajuda bastante nisso. Certo? Na página 12 vocês têm a primeira imagem. Tem aí o movimento em torno de si mesmo recebe o nome de rotação. A Terra ela faz o movimento. Quando a gente joga um pião no chão, esse pião ele não roda sozinho, não roda em torno dele mesmo? É o que acontece com a Terra. Nesse movimento ele vai rodando sozinho, em torno dele mesmo. É o movimento mais curto porque esse movimento ele só dura um dia. Ou seja, ele só dura 24 horas. Então, é o movimento que é o movimento que é responsável pelos dias e pelas noites. Certo? aqui nós temos a imagem e a representação do Sol que é a estrela centro do nosso sistema solar. Então, olha só o movimento de rotação. Vocês têm aqui um slide e vocês têm também o livro de vocês na primeira imagem da página 2. Essa parte que está voltada para o Sol essa parte aqui que está iluminada onde a setinha está passando é dia. É o dia que é a parte que está recebendo a luz do Sol. Já a outra parte que é essa daqui olha a setinha aqui acompanha a setinha essa parte aqui é escura é noite. É por isso que aqui no Brasil quando é dia no Japão por exemplo nos países orientais é noite. Essa hora nós estamos aqui na escola vocês estão lá em casa tem pessoas em outros países que estão dormindo já porque é o horário já deles dormindo. Quando a gente está dormindo tem pessoas que estão trabalhando qualquer dia estão estudando estão fazendo outras atividades então aí depois quando essa terra girar a terra gira numa velocidade que a gente não sente porque se ela girasse rápido já pensaram se a terra ficasse bem rápido as águas dos rios iam se espalhar dos mares a gente não iria conseguir se equilibrar se a gente vem dentro de um ônibus ou quando está dentro de um carro passa por exemplo por alguma lombada por algum lugar assim mais rápido a gente já fica desequilibrado imaginem se a terra viver isso bem rápido rodando ficaria difícil a gente ficar em pé certo? o movimento de translação é o movimento maior ele dura 365 dias ele dura 365 dias e 6 horas 365 dias é o mesmo que no ano essas 6 horas todos os anos que vai passando e 4 em 4 anos elas são somadas e dão origem ao ano bissexto que é quando o ano ele tem um dia a mais ele passa a ter 376 dias fevereiro deixa de ter 28 dias e passa a ter 29 certo? aí vocês tem um quadrinho lá no final da página na última imagem ao movimento em torno do sol dá-se o nome de translação vocês estão vendo tanto no livro quanto aqui no slide as imagens desse movimento aí você diz assim a terra quatro vezes aí existe quatro terras não gente aqui é só a representação dizendo as voltas que a terra faz e essas voltas aí elas dão origem às estações do ano quando no local é verão no outro é inverno em outro local é primavera no outro lado do lado oposto é outono então a terra vai girando aí vai dependendo da quantidade de raios que cada uma das suas partes vai recebendo através disso aí temos as estações do ano quais são as estações mesmo primavera verão outono e inverno certo na página verde vocês tem as imagens dos planetas aí vocês vão ver que cada planeta aí é representado por uma cor então tem assim assim como o universo acredita-se que o sistema solar se originou de uma grande núcleo composta por gases de poeira cósmica e em um dado momento começou a se contrair acumulando a matéria e a energia que originaram no solo então antes que eu não ver daí o nome dos planetas na ordem de Mercúrio Vênus Terra Marte Júpiter Saturno Urano e Netuno certo Plutão Plutão era o planeta que antes fazia parte do sistema solar foi considerado um planeta anônio os planetas anônios ele tem uma certa dificuldade de limpar o cristal e eles tem também uma eles tem também uma marca menor tá e fora Plutão tem outros planetas você recordou lá no final da página o nome seres almeia make make eles flutão certo então são de outros planetas flutão ele foi visto que ele era muito pequeno em relação a outros planetas que ele não conseguia aliviar sua obra então ele foi denominado o nome e até agora nós sabemos de cinco planetas são esses cinco aí certo mas pode ser que no futuro surjam outros planetas que sejam considerados planetas no mundo a terra é o nosso planeta tem essa maior parte ali por conta da quantidade de água a terra ela também é conhecida como planeta azul com a água então no espaço a terra ela é distante a maior parte da sua cor é azul por conta de toda essa água que existe no nosso planeta apesar de uma parte dessa água estar com jovem nem toda nem toda essa água está no estado de um ano tá então a gente precisa economizar né a terra nós estamos vendo aí na fase completa a imagem Júpiter também está aí na fase 13 Júpiter ele é o maior planeta até aqui nas imagens a gente está vendo a diferença do para os outros planetas então Júpiter ele é o maior do que o sistema solar certo Saturno quem é né que não acha o Saturno por causa desse janez que ele tem ao redor geralmente quando a gente até na fase ela desenha um planeta então as pessoas querem desenhar Saturno porque acham bonito aí faz o desenho coloca esse janez aí coloca o aí coloca o janez esses janez aí de Saturno eles estão formados de gelo e de roxo certo então ele é bem bonito né a gente observar ele é diferente dos outros bem diferente por causa desses janez certo o Mercúrio Mercúrio ele é o menor se a gente pode pensar até na imagem na página da empresa aí nós estamos vendo como Mercúrio é pequenininho né Mercúrio ele é o menor e mais ao mesmo tempo ele é o mais próximo do top né então tem esses dois lados aí né o ele é o menor mas é o que está bastante né a temperatura é mais alta claro porque ele está mais alto do sol então é bem mais antigamente quando o Tontão fazia parte desse sistema solar era Tontão que o malismo atualmente é metrôno certo está perto de natural da terra a lua nós estamos na igreja de Marta um belíssimo da lua em duas fadas diferentes e a gente vê a lua em formato diferente justamente por cor dos raios do sol aí você diz aqui mas a lua parece um novo mas tem doente né a quantidade de luz do sol que ela vai receber aí vai depender da quantidade a gente vai ver ela está brilhante vai ver a lua brilhante certo cometa olha o cometa né olha aí as faras da lua aqui está demonstrando os raios tolares como ele fica como ele fica em cada uma dessas dessas faras as escapões do ângulo né a gente examina aí dependendo da luz do sol que cada uma recebe vai ser uma situação diferente né e agora a gente vai fazer a página 15 e 16 certo no primeiro no primeiro que eu ligo a gente tem a observa o sistema solar e escreva o nome de sua estrela e de seus planetas lá em cima a gente tem um planeta lá em cima mesmo o planeta tem meio que planeta é esse marco então você pode escrever no primeiro retângulo lá em cima marco abaixo desse planeta marco nós temos aí um 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 que planeta é esse Vênus então você vai escrever Vênus se você tiver dúvida no desenho você pode voltar para a página 13 que você vai ver as cores então os formatos desses planetas certo ao lado de Vênus nós temos o nosso o nosso nós recrerecemos de todo mesmo que é terra que é esse planeta que tem azul tem um pouquinho verde e aí do branco também azul que gosta que mais lá escreveu um azul e esse outro que está mais um pouco acima mais do lado da terra que tem os anéis aí ao redor aqui Saturn então você pode escrever Saturn do lado esquerdo do lado pontinho vocês tem uma bolinha aí que é meio amarela meio amizade é o que? está representando sol então você pode colocar sol ao lado do sol quem é que está mercúrio então você pode entender mercúrio e esse outro aí é o maior de todos quem é esse que está ao lado Zúpiter que é o maior e nós temos um cinza o cinza é qual? Urano e o outro que está meio rojinho é qual? Netuno certo? no segundo quesito vocês têm a observa a imagem de alguns corpos celestes do sistema solar e escreva a classificação como assim classificação você vai dizer que é um satélite natural um asteroide um planeta um cometa certo? na primeira imagem nós temos um desenho de que? todo mundo sabe essa é a terra terra é o que? planeta então você vai escrever nesse nesse retorno embaixo da terra você vai da planeta você vai escrever terra lembrando terra você tem maiúscula terra você tem flareira sol então você vai escrever terra ser maiúscula na segunda imagem nós temos ainda a lua a lua é o que? o nosso planeta satélite natural então você pode escrever satélite natural e aí e aí essa outra imagem aí passando dessa cabrinha que é o fone 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 e a última nós temos a imagem de saturn saturn é o que mesmo? planeta também assim como a peste tá então olha aí a ordem é o da ordem dos retâmpulos que vocês iam escrever no primeiro eu tenho para dizer mas que eram retâmpulos então vocês podem pausar para fazer a composta tá o outro o que você iria colocar dentro de cada retâmpulo do segundo quesito ordem planeta satélite natural cometa e cometa novamente que nós temos a reprodução na terra no final de cada terceiro de que é formado o sistema solar a gente vê que é que é que é formado o sistema solar que é a estrela vertical o sol quem mais os planetas satélites meteores asteroides eu tenho uma infinidade de coisas que formam esse sistema então você mostra sol planetas satélites meteores e asteroides quarto qual é a estrela que está no centro do sistema solar o nome já está dizendo o solar que é o sol então vamos para você escrever o sol o sol o sistema solar é formado por quantos planetas são quantos vamos contar Mercúrio Vênus Terra Marte Júpiter Saturn Urano e depois são quantos oito então você vai escrever o fim que existe oito planetas sexto como se chama o movimento que a Terra realiza em torno de si mesma ou em torno do sol rotação que é em torno de si mesma e translação certo rotação e translação sete procura no caso a palavra seis palavras relacionadas ao modo que você vai falar quais são as palavras que a gente pode achar rotação rotação você vai achar na vertical necum também você vai achar na vertical são duas palavras na vez na vertical rotação e na horizontal deicado deicado você vai achar translação sol plutão e terra translação sol plutão e terra certo então olha aí você pode pausar para fazer a correção atividade ligada nós temos as páginas dezessete e dezenove tá então tem assim agora veem as questões abaixo usando as palavras que você encontrou no caso de palavras então todas essas palavras que vocês acharam que eles disseram vão completar o oitavo agora considerar um planeta grande é o planeta onde vivemos é a estrela que está sempre no sistema solar movimento realizado em torno do próprio eixo seja em torno dela mesmo é o planeta mais distante do sol movimento realizado em torno do sol certo o nome marque a imagem que melhor representa a órbita que os planetas fazem ao redor do sol temos três imagens aí e tem uma que mostra o caminho bem tranquilo que os planetas fazem em torno do sol certo então vocês vão fazer a página de novo também a de novo certo e na da dezenove tem a gente que é de novo confeccione uma maqueta do sistema solar com bolas de um copo de diferentes caminhos e cada planeta inclua a devida óbita depois faça uma breve apresentação explicando cada óbita e dê a cada colega de clássico em uma copa de um texto resumido relatando o que você entender sobre o assunto e como construir a maqueta aproveite para que ela passou a sua experiência descrevendo as marcas você pode utilizar também para fazer bolas bolinhas de você pode utilizar aquelas bolinhas daqueles que eu não não nessas linhas aí certo então hoje a gente fica por aqui na próxima aula nós faremos a corretiva nessa adivinada a boca foi deixada com a atividade de casa beijo para vocês espero vocês na nossa próxima aula e aí tchau 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 tchau